De longe ou mais perto, pusestes-vos a caminho. É muito importante pôr-se a caminho. Assim devemos encarar a própria vida, como caminho a percorrer, fazendo de cada dia uma nova etapa. É verdade que hoje muita coisa vos pode deter, caros amigos, com a possibilidade de substituirmos a realidade verdadeira, que só se atinge a caminho dos outros, como realmente são, pela aparência virtual de um mundo à escolha. Um mundo à escolha, diante de um ecrã e dependente de um clique que o mude por outro. A virtualidade mantém-nos sentados, diante de meios que facilmente nos usam quando julgamos os aulos. Bem pelo contrário, a realidade consistente põe-nos a caminho ao encontro dos outros e do mundo como ele é, tanto para o admirar como para o fazer melhor. Agradecemos aos média a possibilidade de nos conhecermos mais. A nós, aos outros e ao mundo. Agradeço, neste momento, aos média que permitem que esta missa chegue a tantos lados. Agradeço vivamente. Vivemos mediaticamente e já não seríamos viver de outro modo. Contamos com o seu apoio dos média, mas não nos dispensamos de caminhar por nós mesmos, de contactar e verificar diretamente a realidade que nos toca, a nós e a todos. Valeu a pena o caminho que percorrestes para chegar aqui e vos encontrados nestes dias, na variedade do que sois e na qualidade que trazeis, cada um e cada uma, de cada terra, língua e cultura. Nada pode substituir este caminho pessoal e de grupo ao encontro do caminho de todos.